Tinha uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito... Chocou! A vaela pela lateral. Tem jogador em boa posição no ataque. A bola desviou no zagueiro e foi para esse canto. Eberton! Gol! Ele não perdi! Essa foi no reflexo, sobrou para ele e aproveitou. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Eduardo. 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 Eduardo.